Música Revoada na fazenda, teve beijo Meus amigos, hoje começando mais um vídeo só pra vocês Aqui Todo mundo sabe a intro de todo mundo Rapaziada, eu queria saber de vocês Vocês repetem a intro de todo mundo que... Sim Sim, sim Fala, Gustavão Salve pra você, cara de peixe morto Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou fazer a primeira festa aqui na fazenda Mano, eu vou fazer... Tá ligado, né? Do meu jeito Eu vou fazer uma revoada caipira Festa do Fall Boy Mano, hoje eu vou fazer a festa, irmão Eu comprei vários Isso é uma pinhata? Oh, esses balão aí pega fogo Não pode, né? Esses balão aí dá problema, não dá? Bate pra quebrar Não, isso é uma decoração, Gui Você não bate, você não quebra Eu pensei naquele negócio de deixar aqui Não, é aquele negócio de bater pra cair doce Não Oh, não tô entendendo Revoada na fazenda Vai ter festa Vocês foram convidados? Eu não fui E aí? Alguém daí foi convidado? Eu não fui, não Salve Fugiriços Oh, Léo, convida a nós, Léo Convida o chat também Você não vai fazer Eu não vou fazer Entendi Você quer que eu coloque dinheiro e bala aqui? Dinheiro Dinheiro e algumas coisas De farinha Eu não sei Você não vai fazer Olha esse vídeo Muito obrigado Eu não tô fazendo Eu paguei mó caro Eu imagino Você é rico? Você é rico? E mano, chamei vários convidados Chamei gente Amigos meus de Londrina Chamei o povo que tá aqui Chamei, mano Bastante gente Chamei DJ também E não chamou a gente Não chamou ninguém do chat nem eu Eu vou lembrar isso, Léo Eu vou lembrar isso Vai iluminar isso aqui tudo Mentira Comprei Olha o que eu comprei Vou trocar o meu chapéu Um de palha Eu comprei chapéu de palha Pra todo mundo vir Caracterizado na minha festa Você quer me dizer alguma coisa? Então Não, eu quero dizer que a Nath também tá convidada pra vir pra esse evento Atua esta convidada E nós do chat não tá Eu tô entendendo, Leonardo E vai ter a barraca do beijo Ah tipo, é só você e ela? Não, eu comprei você com o Renan também Ah, entendi Mas você sabe que quem fica na barraca do beijo Dá beijo em todo mundo Não, mas às vezes eu só vou lá rapidinho Dá um beijinho Aí você também gosta de ficar correndo lá Renan vem e dá um beijo nisso aqui Eu vou deixar o boto beijar lá não Tá ligado? A barraca do beijo tá aqui A barraca do beijo tá aqui Eu vou preparar tudo isso aqui pra vocês E vai ficar a coisa mais linda do mundo Então mano, bora decorar Não, eu tô vendo o smoothie Eu tô vendo a consideração Deste cara vagabundo que tem uma Lamborghini Isso aqui já já o DJ tá vindo E bora porque hoje tem rolê O nome do DJ é Tavino? Na revoada com o Léo da Horta Que 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 eu? Como no teco? Detalhe pro Jota lá atrás No celular Mas rebolando Fica vendo Ó o Jota lá atrás Ó lá atrás rebolando Ó Léo É festa junina Ou maína Porque foi em maio né Maioína Toda a malemolência Do policial Olha onde que botaram Mano Fala Ah mas tem uns caras aqui no chat Que é mó rico Não é? Deixa aqui Meu Deus É o pai da tua ex já tá aí né Hoje a fazenda vai de F né Hoje a fazenda vai de F né Eu ia fazer lá fora Mas lá fora tá frio pra caralho E eu acabei fazendo aqui dentro Certo? Então vem comigo meu parceiro Porque agora Mano Agora o bagulho vai ficar Show Liga o som A moto vai junto O Thiago já tá fazendo um churrasquinho Parceiro Vambora papai Iguanha Quem sabe jogar poker fala eu aí no chat Fala Wesley como você tá irmão Oi Eu me presenteei com a 15 5 gramas 256 GB 8 gigabits RAM Ah entendi O iPhone 15 Pro Meu amigo Meu filho tá jogando fozinho né Hã? Por que? Você tá jogando Tudo isso? Tudo isso é seu? Cabis do céu Você tá rico irmão Não é só isso não Vai 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 Você tá com o que? Você deu um all-in? É dele Acabou Acabou a partida Você ganhou Eu tinha que ser destinado como rei do poker O rei do poker na fazenda Tá sendo o Gabs até agora Papai E aí Perdeu? Eu perdi tempo É penúltimo Ah vai chegar 50 negros Ô Luco Ô Gui Você tá triste? Você perdeu? Ah sim Só tem um ganhador O que é? Quem ganhou Esse segundo não ganhou É não ganhou Você perdeu Ô Zé Ô Zé Mano De verdade mesmo Vamos começar a festa Quero todo mundo Bebendo e comendo Aí ó Já começou a sair na carninha Eu gosto de cowboy Só pra quem gosta Isso aqui Não Muito bom E aí G Vambora ou não vamo? Vamo Não Bora Bora embrasar Nua até de madrugada E aí J Que isso? Que isso? Chama a Paulinha Chama a Paulinha Que isso? O J Tá louco Chama a Paulinha Vou chamar a Paulinha Lá na salinha Vem cá Eu vou chamar a Paulinha A borchate? Vem cá Paulinha Vem cá que eu vou Paulinha Vou falar uma coisa Vou falar uma coisa pra você Ó Tá tendo revoada ali E o J Tá que tá O J Tá querendo você Ele tá assim ó Sério? Tá soltinho Tá soltinho Deixa o like se vocês acham Que o J E a Paulinha Fariam um belo casal Molecada Eu acho que fariam Tá vindo? Como não? Tá vindo? Ó Ó Vamos falar a real Molecada Festa de rica Diferente né? Nossa senhora Ó Som estralando Mas não é um som Numa caixinha É a caixona Bombox Tá ligado? Ali Viu? Ó lá Tá vendo? Chameia Cês tá ligado Que a bicha tá com cama Ali né? Tô com calma Com dardinha Arro Três Cuidado já É isso É isso Cuidado aonde Você vai com essa mão Tome E leide E leide E toma Ah não É isso que eu tô falando Ó Essa mãozinha Essa mãozinha ali ó Essa mãozinha É isso que eu tô falando Aí ó Tá vendo? Pra eu vou fazer isso Que chamar Tá soltinho Soltinho ó Tá vendo? Ó Cês viram Que tem barraca do beijo? Vem cá Vem cá Vem cá Hoje eu vou juntar Esse casal Barraca do beijo Ué Tá armado aí Jota? Tá com duas pistolas Jota Do albereta Fala Napoleão Primeiro carro até 250 mil Aí eu te pergunto Napoleão É Só se vive uma vez Vamos gastar os 250 mil e pau no gato Quero o melhor ou você quer 250 mil Andar pouquinho E depois trocar Vem pros dois Aí rapaziada Tem barraca do beijo aqui Vem cá Jota Vem cá Jota Paulinha Ó Isso aqui é uma festa Tem barraca do beijo Tem tudo Então vai Vai Ai meu Deus Não, não deixa cair não Tá caindo Não, não, não Não, não Não vai se lá não Tá acontecendo Vai Jota Arruma a barraca Jota Vem já Vem já Vem já Vem 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 Como é que ele vai Ó o meninão Como que é Não, a língua não Não, não vem com a língua não Caiu Não caiu não Vem rápido Segura aqui Meu Deus Eu vou arrumar Vai 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 Meu Deus vai 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 a boca da paulinha parece que vai engolir o jota mano o nariz do jota entortou o nariz da paulinha jota aprende com o renan a menina tava querendo também muito melhor e aí jota e aí pai o que é isso e mulher deu risada já era hein ninguém quer saber de beijo né o pessoal quer mesmo é comer a paulinha tinha que ir no cantadas do muca também acho a paulinha tinha que ir no cantada do muca eu tentei e olha quem chegou na repuada do leon nossa mas da fazenda meu amigo do céu o melhor da noite mano você tava tomando banho eu sei que o dia foi puxado mas os dois fiz essa festa pra gente o jota o jota tá louco juro ele tá soltinho mano tá soltinho olha pra onde que ele tá ali ó já tá soltinho aaaah já tá soltinho os dois não beijam de 3 reais porra porra tiago queima carne e tudo beijou 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 Não, detalhe, o Léo pegou e falou assim, vocês estavam tomando banho. A calça tem que ter esses detalhes aí em marrom aí do Renato, né? Porque que banho é esse? Que ele vai e pega a calça suja pra usar? Mano, isso aqui, isso aqui é... Isso aqui, sei não. O que que é isso, chat? O que que é isso? Furunfada! Vai furunfar a vitaminada! A texto tá alta! Ah, filhão, não tem hora não. A gente falou que tá sozinha. O que é isso? O que é isso? O Renato, o Renato, o Renato, o Jota, o Jota, o Jota, o Jota, você quer quem? Escolhe. Barraca do B de novo, aqui o Renato tá querendo barraca do B de novo aqui, ó. O Jota, vem cá. E aí a Paulinha perdeu. Aí a Paulinha perdeu. Fala! Você é de quem? Você quer ela ou quer ela? Ela. Quer ela? Ela tem peteca. O bicho tá com foga pegando fogo. E esses caras? O que é isso? O que é isso? Fala, suje! Muito bom, muito bom, família. E a raça picanha, tá saindo ou não tá saindo? Nego do céu! Eu já estou cansada. Cadê boquinha? Tá cansada de assar? Menino do céu. Essa fiesta que apenas começou, meu amigo. Tá vindo gente lá de Londrina. Arrasaram deles. Mas é bom ele chegar lá. Eu não vou ficar aqui não. Eu quero beber e fumar aqui. O que é isso? Mano, é doce de... Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Doce de wine, tipo de wine. Doce de wine? Eu tô zoinho. Mas em casa. Chegou meus amigos da cidade agora. Agora eu já entendi tudo. Olha a cara desse filho da mãe, mano. Olha a cara do Natan, mano. Mano, toda hora que eu olho pro Natan, eu acho que ele tá bêbado. Essa festa agora vai até... Se antes era até as duas da manhã, agora vai até as oito. Olha o que aconteceu com vocês. Ó, cortou, velho. Mentira. Ô, velho. Ô, velho. A festa vai começar agora. A festa vai começar agora, velho? Agora. Então vai, então. Eu quero ver, eu vou atorar então, velho. Já tomei um rabo de galo. E aí, Fernandinho? E aí, velho. Tá na boa, velho? Boa. E aí, Jorim? Bora. Ó, os caras trouxeram as gordinhas. Vai lá, merda. Pra você ir pro chat, manda salve. Salve pra você, Robedo, meu guerreiro. Vocês demoraram um monte. Ô, tchê, tchê, tchê. De Londrina pra cá, demorado? É, parou em físico técnico de lá pra cá. Depois serve no pistola. Demorou. E aí, Pedrinho? Tá na boa? Mano, eu pedi esse negócio. Ô, gente. Ó. Que que é isso? É coxinha? É o que é isso aí? Rizolis? É bolinha de queijo? Chegou o centro de coxinha, tá? Aí é bom, hein? Aí é bom. Pega aqui, né? Aí, ó. Entre coxinha, Kibe, e bolinha de queijo, eu vou na coxinha. Eu vou na coxinha. A coxinha é a melhor de todas. Chegou o centro de coxinha? Pui. Rapaziada, chegou o centro de coxinha. Eu já tinha pedido na cidade. Delícia, hein? Os meninos passaram lá buscar pra mim. Nossa, essas coxinhas. Deixa o seu like aí, se também você prefere coxinha. Deixa o like aí agora na live. Deixa. Top, hein? Aí, ó, rapaziada. Deixa eu pedir umas coxinha aqui. Gostou, né? Tá fazendo? Salve, Otávio! Hoje é o dia de inauguração. E aí, Fernandinho? Ó, o que não vai? Ó, meus amigos aqui. Cheio dos gole, meu. Red boot da asa. Nossa, vai até o dia de arraiar, cara, velho. Pega aquele espião lá, vem e sobe. Pô, vocês vêm no trás, né? Ó. Rapaz, vem a cara de... Isso aí é cara de rico. Adelante, quer? Opa, mas... Você não vai começar daqui, você tá tendo que eu sou aqui uma máquina. Eita! Olha o que eu sou pra te ajudar. Aqui, meu. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, eu gosto, mano. Ô, louco. Vamo lá. Os nossos convidados. Aí, ó. Olha só de unida. Falei pra buscar lá na cidade, lá. Vai, vai, filho. Vamo lá, chegou gente nova aqui, né? Nova. Nova, né? Vou apresentar. Graças a muita gente nova. Esse aqui é o nosso parceiro de viagem. Ô, velho. Olha lá, ó. O bicho tá calboa, né? Olha lá, ó. Mamadeira, rapaz. Esse é peão mesmo, ó. Esse é brabo. Olha. Eita, velho. Que choca. Esqueça o atuio, doido. Rapaz, já não passei de casa há mais de 18 anos, tá bom? Esse véio aí vai viver muito tempo ainda, viu? Agora esse aqui tá parecendo um Júnior. Mano, olha esse véio, mano. Olha lá a cara dele. Vambora, vambora. Chama. Até os começamos. Tá brabo. Chama. 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 Tá ligado? Tem gol em pé, ó. Chama. 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 Quem tem esse cara que eu não conheço? Chama. Olha o meu, tremei. Ó o boquinho. Falou, passa a meia. Tomando pinga? Pinga. Meu Deus. O nosso. Chama. O nome dessa bebê que chama Rabo de Galo. Nesse ritmo dos seis, hein? Até é rabo de cachorro. Chama do cachorro. Fala, Leandro. Mais que um Opala 6CC. Não, mano, para. Mano, o grupo do Léo só bebe, mano. Não dá, mano. Chegou o voo. Maravilha, não maravilha. O Gabs tá me dando ele. Eu não sabia quem que era aqui que tava falando. Ô, Gabs, vem cá, Gabs. Gabi, Gabi, Gabi. Vai de costa, de costa. Tenta de guiar quem é. Vai, vai, vai. Vai. Maravilha, ou não maravilha. Maravilha, maravilha. Maravilha, Maravilha. Agora vira os dois. Tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Maravilha ou não maravilha? Maravilha ou não maravilha? Acala a boca, Maravilha. Vera Lúcia, a Rua fez mancada com a Kavik, mano. Coitada. Que mancada, doida. Que mancada, louca. O que eu fiz, Camila? Os dois sabem igualzinho. Ué, não, é ele que vale igual. Ah, é mesmo? Maravilha ou não maravilha? Maravilha. Eu tô achando que o pessoal tá bebendo quem tá ficando louco ao chat. Só porque eu falei que ela tá com queixo de homem? Ué, 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 ué. Agora, jogar a mão, jogar um poke. Poke? Sabe jogar um poke? Fala, Matheus. Assiste a cascarata do coro. Eu vou, deixa o like aí então, mano. Eu vou, eu vou, eu vou. Pai, deixa pro pai. Mano, já, já, mano. Essa festa não tem hora pra acabar, tá bom? Ó. Ó os caras, ó. Tá mexendo tudo. Tá bom então, porque não entendi já. Mano, a festa vai acabar só de manhã. Vocês aí vão ver, ó. Tá vendo? De noite, já, já, de manhã. Vambora, mano. É muito massa ver amigos, tá ligado? Tudo reunido, comemorando, junto, tá ligado? É a primeira sexta da semana. Uma semana de muito trabalho que a gente teve aqui na fazenda. Eu tô pintando aquela cerca até hoje que o Renato mandou pintar. Mas, mano, tá muito massa. E festas, mano, é pra celebrar. É, juntar os amigos, dar risada. É, curtir, tá ligado? Um sai junto com o outro, começa a conversar, começa a trocar ideia. Festas é pra unir as pessoas. Salve, Felipinho! Salve pro Amazonas, tamo junto, meu amor. Eu creio nisso, sempre pensei nisso, tá ligado? Que uma festa sempre agrega a amizade por... Ih, cadê a Nath, Léo? Hã? Cadê a guerreira? Porque, quando os amigos tá tudo reunido, mano, é muito bom. Cada um sai do conforto da sua casa, se reúne, brinca, se diverte. Mano, quem gosta de ficar na churrasqueira, fica na churrasqueira. Quem gosta de jogar videogame, joga videogame. Quem gosta de ver a Nath, vai ver a Nath. Jogar poker, joga poker. Quem gosta de jogar truco, joga truco. Quem gosta de beber, bebe. Quem não gosta, não bebe. Cada um faz o que quer, tá ligado? Tipo, é isso que eu gosto. Ninguém fica com pegóia, se quiser, fuma uma c**a. Paeiro, pai. Que é isso, pai? É brincadeira. Isso aqui é paeiro, rapaz. Isso aqui é de pião? Pião. Pião. Aí, Thiago, vai ter que começar a fumar essa traca aqui. Ah, quero não. Quer não? Degoção narguinha, de boa. Não é cheio, sei não. Mano, muito massa, velho. Tão os meus amigos da fazenda. Também todos meus amigos de Londrina, que veio todo mundo pra cá agora. E eu convidei a Nath. Será que a Nath bem? É, pelo que eu tô vendo, não, né? Já tá todo mundo aí. E aí, gente, você acha que a Nath vem ou não? Nada. Eu chamei ela. A barraca do beijo foi pra ela. Não é pro Paulinha, né? Fala, Naida, como que você tá, meu amor? Oi, oi, oi. Pra quem só usou Android. Qual o melhor iPhone? Vixe, aí eu não vou saber. Cristian Clout mandou dois reais. Não vou saber. Aruã manda salve pra Foz do Iguaçu, Paraná. Salve pra Foz do Iguaçu. Eu amo o pessoal de Foz do Iguaçu. Não, não, não. Não, não. Demais. A Nath. Eu não sei se ela vem, né? Oje, a Sofia vai vir? Oi? A Sofia? Oi? Iiiiih. Aí é F no chat pro Léo, hein? Aqui vocês vão no quê, molecada? Pão de alho ou picanha? Eu vou no pão de alho. Coisa boa, papai. Coisa boa. Ó. A um, a um. De atinha? De picanha? A um. Esqueça tudo, papai. Não, esse aí não é... Não, esse aí não é... Não, não pode... Opa. Opa. Pega aí, Neves. Fala, Tomatinho, meu amor. Como que você tá, minha vida? Salve pra você. Tamo junto. Pega aqui, rapaziada. Vem pro mim, pega aí. Ô, véi. Pega aí, véi. Eu tenho que me decidir. Se eu desapego, se eu te nego. Eu, eu tenho que me decidir. Massa, né? É mais, louco. Tá voltando, tá voltando. Pega rápido, pega rápido. Fala. Ó, ó. Vambora, vambora. Quer mais? Quer mais? Quer mais, James? É. Rapaziada, agora é o seguinte. Todo mundo vai comer, vamos beber. Vamos curtir a festa. Agora vai. Começou a batalha de rima, Blackstone. Ah, pronto. Agora deu o caralho. Vamos. E o que, o que? Eu quero ver. Sangue. 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 Chegamos nas fazendas, segunda de manhã, da escátula chegou e já tolou a rã, ai meu Deus, que calma é a veia, ele atolou a rã na segunda-feira, olha na moral, escuta o que eu te falo, na fazenda tem tudo, até 20 de chavalo, ele é o Tiago, ele é seu irmão, mas é reuniador, agora também tem, tem o coronado, ele é caseiro e tá ferrado, e tá certa dia e noite, chega de manhã, e deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, Lixo, 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 lixo. O dinheiro que se ganha é um arco grande Olha na moral, esse é o meu papel Venha a tua mão, só cantar eu falta caruguel Eu quero ver, eu quero ver, sangue, sangue, vai! Você tá no meio, também tem que pagar Pagar de ser doido Ué, mas Thiago, caramba! O Thiago faz tudo na hora de rir, mas ele não rima Lixo, lixo! Eu vou dar um propósito pra quem sabe aqui Vai tranquilo! Agora eu vou rimar, vou mandando e cresce Vou te amassar, colocando a Juliette Agora eu vou falando, vou mandando proceder Vou te ensinar como fazer R.A.P. Mano, eu vou falando, pode passar, tem lorota O Bruno acha que é bom, só porque ele amassou pro Jota Mano, eu vou falando, olha só, meu amigo Tá com a camisa 09, porque a 10 já tá comigo AOOOOOOH! Rê, 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 rê! AOOOOOOH! 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 É seu trabalho, pai é a casino Pra mim você é um otário Olha na moral, esse é meu papel Ele é casino, não é campeonato não Ora aqui e agora, tudo que eu te falo O dia de estar em Nair, eu não tô em São Paulo Aahahaai! Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Sangue, sangue Vai foram ato Naion devoi Naion devoi Rima tudo rima agora, meu irmão Bota pra ele que você é o sangue vão Ei, ei, ei Tiago vai, Tiago vai Inglês, inglês, inglês Inglês agora? Inglês, inglês Caralho! Caralho! O Tiago tá puxando rima No celular, mano Rapaziada, é o seguinte A batalha de rima vai continuar Mas é melhor eu não gravar Os caras tá puxando É melhor, melhor, né? Na boquinha Mano, tinha que cada um Fazer uma rima, mano Pra ficar da hora, tá ligado? É melhor, né? É isso, rapaziada Vamos continuar Olhando só sobre os Os fortes Cadê o Renato? O Gui a gente já sabe Que foi dormir É, é mesmo Sem... Vambora 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 Marcha Marcha Olha esses caras, mano Olha esses caras, chat Olha esses caras, mano Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus E aí Poderá Vambora Vambora Todos os caras Somente Ángel